MÚSICA Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa Com imagens dessa bela festa que abre a segunda amostra Casa Conceito Revestimenta Nós já estivemos aqui participando da primeira amostra Foi um tremendo sucesso Novamente o curador Claudio Martins A lá da nossa Viviane Três Passos Que cada dia aumenta o seu portfólio de produtos Cada dia oferece um número ainda maior de opções Aos profissionais, aos consumidores Que gostoso, né Viviane? Ela já é tão bonita assim, né? Nossa, que bacana Olha, eu tenho a agradecer a todos os profissionais Os parceiros, os fornecedores Por esse sucesso todo Mais um ano, aí o segundo ano Da amostra Conceito Revestimenta Os espaços estão muito lindos São 26 profissionais 21 espaços Abrindo essa nova amostra Junto com um segmento novo nosso de produtos Que é a iluminação, né? Que é a iluminação Que olha, tá muito São muito lindos os produtos Viu, Pedro? E a nossa coleção nova agora Que é a Vintage A Home Ele também está maravilhosa Que nós estamos atendendo Mais de 50 lojas Aí no interior Pela importadora Então realmente nós esperamos Que essa parte de iluminação Também faça um grande sucesso Não tem dúvida Facilita a vida De quem já é cliente Sabe da credibilidade Sabe, não é? Do cuidado que a revestimenta tem Em todos os aspectos, né? Na concepção do projeto Na venda No pós-venda Acrescentando aí Mais esse viés Que é a iluminação Com o mesmo bom gosto Com a mesma composição Que a loja sempre teve, né? Não, certamente E quem visitar a mostra Vai perceber Que fomos muito cuidadosos Nas escolhas Desses fornecedores Sabendo também Dos profissionais Que nós atendemos Aqui na revestimenta Então tem todo um contexto Muito cuidadoso Para trazer aquilo Que realmente eles gostassem E aqui Cada espaço desses Onde eles escolheram as peças, né? Que fariam parte Do contexto geral Dos seus espaços A gente tem um resultado Muito feliz, na verdade Vocês fizeram, evidentemente Uma parceria com esses profissionais E com os seus colaboradores Para que pudessem haver aqui Na mostra O maior número de peças possíveis, né? Quer dizer Para que muitas vezes Os profissionais De ambientes diferentes Poderiam querer escolher Querer utilizar o mesmo produto Mas vocês fizeram questão absoluta, né? Até para mostrar essa variedade Não é, Bibi? De apresentar a eles Essas várias opções E a mostra está com essa variedade, né? Sim, com certeza A parceria já começa Por nós dois Aqui, o Claudio Da Casa Estilo Que me ajuda a organizar Toda essa mostra E a escolha também De diversos produtos para a mostra E vai com a Catel Casa Shopping Que estão fornecendo Todo o mobiliário Para os profissionais E a Zufo Que é a parte toda De paisagismo E a revestimenta Com toda a parte De louças Metais Papéis de parede Revestimentos E iluminação, né? Bibi Quanto anos tem a revestimenta? Sete anos e meio Sete anos e meio A Bibi sabe de quatro Vocês têm um cuidado Todo especial com o cliente aqui Por isso aí a loja faz cada vez mais sucesso Porque sabendo que vocês incluem Se o cliente, por exemplo Não tem tempo de vir aqui No horário que a loja está Em seu funcionamento normal Vocês marcam até horário Essas por causa Marcamos, olha Acontece casos De o profissional Principalmente quando é de São Paulo Cliente de São Paulo De nós atendermos no domingo Aquele cliente específico Até no domingo Até no domingo Até no domingo Mas o nosso horário normal De funcionamento É de segunda a sábado Das nove às dezenas Nove horas Vou colocar no ar um pouquinho A fanpage da revestimenta Que aliás é muito dinâmica também Está sempre apresentando Profissionais que são parceiros da loja O projeto desses profissionais Ambientes aqui mesmo da loja E como é que vocês fazem, Viviane? Para estar sempre apresentando Essas novidades com os profissionais Eles têm o hábito de vir aqui De visitar a loja? Os profissionais estão toda semana Aqui na loja, né? E nós temos o hábito De estar sempre mandando para eles As novidades Chamando também Fazendo eventos Coquitéis Eles recebem catálogos eletrônicos Catálogos De papel mesmo Como é que foi? Como é que foi feito Esse período de obras? Porque a loja não pode parar de funcionar Como é que foi feito Todo esse período aí De execução dos projetos Com a loja em funcionamento? Aqui tem uma vantagem A estrutura da arquitetura Do projeto da Leda E do Leonardela Nos permitem esse segundo andar Que na verdade funciona A gente consegue desmontar ele inteiro Sem atrapalhar o funcionamento Da loja em si E de certa maneira A mostra também É uma premiação aos arquitetos Aos profissionais que são parceiros da loja Então há todo um ritmo em cima disso Para que os profissionais Que são mais parceiros Participem Então na verdade a gente tem um ranking De 25 profissionais pelo menos Para gerar esses 21 espaços Alguns trabalham naturalmente em dupla Por isso esse número aumenta Esse ano tivemos uma coisa nova A Silvia Brandão trouxe três alunas Que cursam com ela Design de interiores E por isso fizeram um projeto em conjunto Isso é muito bacana Porque exercita muito Vai ter oportunidade Exatamente São 26 processadores Ficam convites Três meses de mostra também Três meses Vamos até 31 de dezembro Até o finalzinho do ano Para que as pessoas realmente venham conhecer E se inspirar Porque está surpreendente Cada um com uma assinatura Cada espaço com uma assinatura E isso é realmente um universo muito interessante Só para a gente concluir Já que o Cláudio falou No final de ano Até quando as pessoas compram Dependendo da quantidade e tal Mas em média Até quando as pessoas compram Já tem isso entregue E pronto para estrearem Nas festas no final de ano Vivi Olha, apesar da variedade ser muito grande Nós temos uma grande quantidade De produtos em estoque Então o cliente que vem aqui na loja Se já for algum produto Principalmente da importadora Tudo Ou que tem no nosso estoque O prazo de entrega pode ser de dois a três dias Olha, eles estão aqui Trocando informações aqui Trocando figurinha André Azul E o Thomas Tenor Respectivamente da Azul Paisagismo E da Catel Catel Casa Que forneceu aqui Toda a parte de imobiliário André fazendo toda a parte de paisagismo E olha, tem produtos belíssimos Fica mais fácil, né André? Ah, fica Fica aí É mais uma oportunidade A Vivi nos deu De mostrar o trabalho Aham Aliás, tem só agradecer Sim E mostrar que o paisagismo Cabe em qualquer lugar, né Pedro? Verdade E você viu que o paisagismo permanente É um estouro Deixa eu te fazer uma pergunta André Eu já ouvi muito falar Desde que eu era criança Será que faz tempo Que determinada pessoa Dependendo da mão da pessoa que planta Aquele vegetal vai vingar ou não vai vingar Já ouviu falar isso, né Thomas? Tem alguma coisa de verdade nisso? Tem Quando você selecionou a tua equipe Tu falou Ah, esse aqui não tem a mão muito boa Não dá Não tem nada com energia isso Tem Tem tudo a ver Tem tudo a ver Pro meu caso tem E assim, quando eu vou contratar a pessoa Eu já faço alguns testes com a pessoa Pra ver se ela gosta do que ela tá fazendo Porque eu amo o que eu faço Então precisa de ter amor Já que a André confirmou essa história da energia de quem planta Olha, tem gente que tem uma energia tão negativa Que até planta permanente Tá secando na mão dessas pessoas, né? Então eu me digo uma coisa Vocês e a revestimenta A Catel e o revestimenta Já tem parceira de longa data, né Thomas? Ah, já, né? A gente inaugurou praticamente aqui a revestimenta há sete anos e meio atrás É, exatamente A gente sempre fazendo parceria Agora entramos com os móveis e tal Uma coisa bem bacana Quem tiver, vir visitar a mostra Vai ver as nossas peças Com certeza vai gostar bastante Me diga uma coisa Como é que foi o teu contato com os profissionais Pra estabelecer o que é que ia colocar em cada ambiente, André? Então, eu fui convidada pela Vivi A Vivi foi na loja Gostou dos produtos Falei, André, eu quero você em todos os ambientes Todos os ambientes A Vivi me apresentou, todos E todos foram até a loja e escolheram Eles tiveram carta Eu dei carta branca Pra que eles pudessem criar E como eu te falei Como nós temos os produtos importados E muita coisa diferenciada Então, deu pra todos brincarem bastante É, e mostrar a variedade Gostei que também foi assim, Tomás Eles foram na loja? Foram, tiveram na loja A Karina que cuidou dessa parte e tal De escolher as peças junto com eles Foi uma coisa bem bacana Acho que eles ficaram muito satisfeitos com as peças Escolheram muitas peças de design O Jader Almeida está presente em vários espaços Que é hoje, vamos dizer, que é o maior designer brasileiro E a gente tem 90% da coleção dele Então, a gente fez questão de Eles fizeram questão de ter essas peças Porque realmente valoriza muito os ambientes E agora chegamos a elas aqui A Julieta Murad e a nossa Fernanda Trindade Que assinam o maior espaço da mostra O estúdio onde o Claudio Martins Estará gravando os seus programas aqui E é uma dupla que se une de vez em quando Para participar de mostras, né? Segunda vez, né? Que por conhecerem, vocês se unem Para trabalhar juntas, né, Ju? Segunda vez A primeira foi na mostra da de casa Onde a gente se conheceu Que nós não nos conhecemos ainda E já teve uma sintonia muito grande, né? Não, deu super certo Super certo Agora, vamos falar desse espaço amplo, né? Que vocês utilizaram vários materiais Aqui da revestimenta Mas tem um que é verdade Que é lançamento, né? Isso Esse é o Eco Village da Decor Tiles Quando nós decidimos fazer o estúdio A gente inicialmente já pensou Que ele seria inteiro, branco e azul Então, partindo daí A gente escolheu tudo o que tivesse Na revestimenta Dentro dessas cores Para chegar nesse resultado final E aí, eu fico imaginando, né? Para uma mostra da decoração Como para vocês deve ser Difícil selecionar entre tantas peças Entre tanta variedade Aquilo que vai ser colocado E claro, né? Sem exagero Tudo dentro de uma harmonia De um bom gosto, hein, Fernanda? Sim A gente trabalhou a composição De vários materiais diferentes De uma forma bem harmônica Trabalhamos com concreto Com azul, com branco E deu esse espaço fantástico E inclusive as parcerias, né? Que a Viviane realizou Com a Catel Com a Azufo, né? Com a André Azufo Da Azufo Paisagismo Os objetos de decoração imobiliário Facilita também, né? Nós estamos vendo aqui Uma cadeira que a Julieta Estava ali, não é? Está todo mundo elogiando Mas todo mundo sentando Para tirar foto, né? Não Fantástica, né? Não é? Fantástica Todo mundo quer tirar foto Naquela poltrona Não tem como não tirar A valorização dela Com lustre Com as curvas Eu acho que a composição Ficou ótima Do espaço por completo Os espaços têm a ver Com a parceria Que os profissionais Realizaram no ano de 2013 Com a revestimenta Aqueles que foram mais parceiros Carra no espaço grande Então vocês estão trabalhando Bastante Bastante E tem especificado Bastante em revestimenta, né? Ah, eu adoro essa loja É? Ah, eu adoro Adoro atendimento Tem muitas opções A gente não tem que ficar Correndo em várias lojas Sim Aqui eu consigo resolver Muita coisa Praticamente tudo Da casa do cliente Então facilita o nosso trabalho Além de ter os vendedores Que eu amo todos E agora Com iluminação também Quer dizer, mais Com viés do projeto Que está sendo atendido Aqui pela revestimenta, né? Economiza o tempo do cliente Economiza o tempo de vocês também Você acaba centralizando Várias coisas Numa loja só Isso ajuda bastante É legal que a gente conseguiu Expor vários tipos de peça Dentro do espaço E valorizou bastante É, com os ambientes Agora fica mais fácil Do cliente vir, olhar, ver É o que eu estava falando Por exemplo, esse Esse revestimento da Decor Tiles Se você falar para o cliente Vamos colocar no piso E na parede Às vezes ele fala Nossa, será? Mas vendo aqui A pessoa já tem outra visão, né? Então isso é muito legal Da mostra Que você pode realmente mostrar A pessoa já tem outra visão Agora que todos estão A pessoa já tem outra visão